De volta com o Jornal do Piauí, agora são 2h16, 2h16 aqui no nosso Jornal do Piauí. Foi aprovado no Senado o projeto do Vale Gás, um projeto que pode ajudar aí os brasileiros a ter acesso a esse produto que está muito caro, está caríssimo. E aí isso vai ser agora analisado na Câmara dos Deputados. O senador Marcelo Castro está ao vivo, vai falar com a gente a respeito deste e de outros assuntos. Senador Marcelo, boa tarde, obrigado por atender o convite do Jornal do Piauí, agora sim podemos nos comunicar. Como é que ficou essa aprovação do projeto, como é que ele vai tramitar, quais são as expectativas de aprovação também na Câmara dos Deputados? Bom, eu quero cumprimentar você, o Elivaldo, a Lídia, a todos os telespectadores que estão nos assistindo, dizer que é um prazer estar mais uma vez me dirigindo ao povo do Piauí através da TV Cidade Verde e dizer que eu estou aqui muito feliz e orgulhoso de ter sido relator dessa matéria tão importante para a população brasileira, principalmente para as pessoas de mais baixa renda. O que é que ocorre em realidade, Joelson? É que com essa política que não vem desse governo, vem do governo anterior, de deixar os preços dos combustíveis livres sem nenhum controle, o que ocorreu é que os combustíveis subiram demais, que um litro de gasolina está a R$ 7,00 e o preço do gás ficou inacessível para grande parte da população brasileira. Então, as pessoas de baixa renda, aquelas que estão no Cadastro Único da Assistência Social, que são aquelas famílias que ganham menos de meio salário mínimo, renda média por pessoa da família, todas essas pessoas vão ter direito agora a um auxílio do gás, chamado Auxílio Gás do Brasil, que vai ser, no mínimo, o governo federal vai estipular o valor, mas no mínimo de 50% do valor do botijão de gás. Então, se o botijão for R$ 120,00, ele vai receber R$ 60,00. Quem vai receber? Só as pessoas que estão no Cadastro Único da Assistência Social do Cadê Único, as pessoas que são consideradas de baixa renda. Porque, como você sabe, com todos os problemas que o Brasil está passando, com a pandemia que nós estamos enfrentando, com o desemprego que está havendo, a diminuição de renda, tudo mais, o gás ficou pesando muito no orçamento dessas pessoas. Porque, Joelson, o valor médio do Bolsa Família não chega a R$ 200,00. Mas vamos arredondar para R$ 200,00. Você imagina uma família, recebe R$ 200,00 no final do mês, para comprar mantimentos, para comprar os alimentos para a sua casa. Se ele tiver que tirar desses R$ 200,00, R$ 110,00, R$ 120,00 ou R$ 130,00, para comprar um botijão de gás, ele não vai ter condições nenhuma de se alimentar. Então, o botijão de gás no Brasil sempre foi subsidiado, vem desde os tempos do Fernando Henrique Cardoso, passou pelo Lula, passou pela Dilma, só deixou de ser subsidiado no governo do Michel Temer e agora no governo do Bolsonaro. Mas o presidente Bolsonaro já tomou alguma medida. Ele diminuiu, ele zerou o PIS e o COFINS. Só que o PIS e o COFINS, na incidência do seu percentual no valor total do gás, a repercussão foi, vamos dizer assim, insignificante, sem grandes vantagens para o consumidor. Lembrando que a matéria ainda vai tramitar na Câmara dos Deputados para ser apreciada pelos deputados na Câmara. Lídia Brito. Senador Marcelo, boa tarde. Senador, a gente falava agora há pouco dessa proposta que os governadores vão apresentar ao presidente do Senado, de criação desse fundo como forma de compensar essa variação no preço dos combustíveis. O senhor vê a viabilidade dessa proposta? Lídia, tudo que for feito para diminuir o preço dos combustíveis é válido, mas o que precisa mesmo é a Petrobras mudar a sua política. Você imagina, o Brasil é alto o suficiente em petróleo. Nós produzimos o nosso petróleo em real e a Petrobras se guia pelo preço do petróleo em dólar internacional. O que é que o Brasil tem a ver com o petróleo que é produzido na Arábia Saudita, na Venezuela, na Rússia? Simplesmente nada. Por que é que o nosso preço tem que ser atrelado ao preço internacional? Só para fortalecer a Petrobras e para dar dinheiro para os seus acionistas. Você veja que a Petrobras agora, no segundo trimestre desse ano, teve um lucro de 42 bilhões de reais. 42 bilhões de reais num trimestre. Se nós botarmos nos quatro trimestres, se for mantendo esse valor, seriam mais de 150 bilhões de reais de lucro. Para que esse lucro tão exorbitante? Então, a Petrobras nunca teve essa política, que começou agora, começou, não foi nesse governo, começou em 2017, no governo do Michel Temer, no governo do MDB. Mas foi o Pedro Parente que foi lá para a Petrobras. O que é que ele raciocinou do ponto de vista da concepção ideológica dele? Não. A Petrobras precisa ganhar dinheiro, nós vamos atrelar o preço dos combustíveis ao preço internacional e ao dólar. Então, se o dólar aumentar, o real se desvalorizar, a gente aumenta a gasolina. Se o preço do petróleo em dólar internacionalmente aumentar, nós aumentamos o preço em dólar, ou em preço em real. Então, isso ficou impraticável. Eu ontem fiz um pronunciamento no Senado e disse que essa política do Pedro Parente é uma política mais ou menos assim, quem for podre, que se quebre. E a Petrobras vai ganhar dinheiro de qualquer jeito. Ora, não, senhor, de maneira nenhuma. Nós não podemos enriquecer a Petrobras à custa da miséria do povo brasileiro. Então, se nós queremos controlar o preço dos combustíveis no Brasil, o caminho mais certo, mais eficiente é fazer uma política de controle de preço da Petrobras. Agora, esse benefício do gás é muito importante, porque, observem, no governo Lula e no governo Dilma, houve um controle do preço dos combustíveis para todo mundo. Então, o rico que comprava um botijão de gás, o preço estava subsidiado. Isso aí eu acho errado. Mas agora nós estamos subsidiando só para aquelas pessoas de baixa renda. Quando nós formos comprar um botijão de gás, nós vamos comprar pelo preço que está. Como a pessoa que está no Cade Único está pelo mesmo preço que nós vamos comprar. Só que ele vai receber um auxílio para comprar do preço que nós estamos comprando. Ou seja, quem for classe média, quem tiver um bom emprego, que não tiver uma renda inferior a meio salário mínimo, evidentemente que não vai ter o subsídio. O senador, boa tarde. Eu queria tratar com o senhor, senador, sobre um encontro que o senhor teve com o prefeito de Teresina, doutor Pessoa, se não me engano, no final de semana. Ele aqui repercutiu da seguinte maneira, senador. Diz que foi muito bem recebido, muito bem tratado, uma conversa amável, cordial e tudo mais. Só que ele achou fraca na parte política. Não gostou muito da parte política. Não sentiu firmeza na parte política. E fala até em deixar o MDB. Senador, eu queria lhe ouvir sobre esse assunto, já que não foi possível conversar devido à sua atuação aí no Senado Federal. Ô, Anivaldo, a conversa que eu tive com o doutor Pessoa foi uma conversa muito boa, muito produtiva, muito franca, muito leal e muito de amigos que têm um projeto comum, que é o nosso MDB, que é a administração de Teresina. E eu disse a ele, reiterei, e já disse isso N vezes em todas as entrevistas que eu dei o tempo todo, em todos os meios de comunicação do Piauí. O seguinte, o MDB não tomará nenhuma decisão relativa às eleições de 2022 sem o concurso decisivo, a participação do doutor Pessoa, que é eleitoralmente hoje a estrela do nosso partido. A pessoa mais importante do nosso partido, do ponto de vista eleitoral, é o doutor Pessoa. Como é que o MDB iria tomar qualquer decisão sem a participação dele? E disse para ele, olha, Pessoa, recentemente nós fizemos uma reunião no MDB. Você não foi convidado. Por que você não foi convidado? Porque era uma reunião dos pré-candidatos a deputado estadual e dos pré-candidatos a deputado federal. Então, estiveram lá presentes. O Jeová Alencar, por quê? Porque é um pré-candidato a deputado estadual. Esteve presente o Pessoinha, seu filho, por quê? Porque é um pré-candidato a deputado federal. Então, essa reunião foi específica para isso. O doutor Pessoa, ele tem todo o apreço, todo o apoio do MDB e nós vamos fazer tudo o que tiver a nosso alcance para ele se sentir bem na nossa casa. Ele é parte integrante da nossa casa, do MDB. Ele faz parte dessa história. Ele já foi do MDB no passado, está no presente e nós temos grande satisfação de estar com ele no partido e vamos fazer tudo para ele continuar no partido, satisfeito, achando bom e trabalhando para fortalecer a sua administração e fortalecer o nosso partido das eleições de 2022, como fortalecemos agora em 2020. Eu disse para ele, e tenho dito em meio de comunicação, o MDB teve alguns momentos de grande crescimento. Um foi quando o Alberto Silva esteve no nosso partido. Outro foi quando o Monsanto entrou e ganhou a eleição de governador. E agora com o doutor Pessoa. E mais atrás tivemos com o Alferraz, quando foi eleito em Teresina, a primeira vez que teve eleição para a capital. Então foi um momento importante e esse é um dos grandes momentos que o partido está vivendo com a vitória do doutor Pessoa na capital do estado do Piauí, o que não é pouca coisa. O partido que tem um prefeito da capital, evidentemente, é um partido que só por isso já é forte e representativo. Eu quero agradecer ao senhor, senador Marcelo Castro. Muito obrigado pela participação no Jornal do Piauí hoje aqui conosco. Eu que agradeço sempre as ordens. Muito obrigado, senador Marcelo, falando aí sobre essas questões políticas, sobre a aprovação de projetos, como, por exemplo, a análise do ICMS sobre combustíveis, o Vale Gás, e também tratando da questão política sobre esse encontro, Alivaldo, com o doutor Pessoa. Marcelo Castro ameniza essa temperatura. Não quer confusão com o prefeito. Não quer confusão com o prefeito. Lídia Brito. É, o senador faz o papel de presidente do partido, né? Ele busca o diálogo, busca acertar aí questões que geram insatisfação no prefeito doutor Pessoa. Vai depender se o prefeito, de fato, quer resolver essas insatisfações ou se ele já tem uma posição tomada de realmente deixar o partido. Muito bem. Bom, para a gente encerrar o Jornal do Piauí de hoje aqui, o nosso tempo real é Elivaldo Barbosa. Eu e o Elivaldo Barbosa, o esporte da Lídia é correr, né, Lídia? Esse é o seu esporte favorito, não é? Sim, sim. Você está com desconfiança, ela já acha que vai jogar uma pilheira. Não. Você corre, não corre, Lídia? Sim, já. Que outro esporte você pratica? Não, só corrida mesmo. Só corrida mesmo. Muito bem. Eu e o Elivaldo Barbosa, a gente gosta de um futebol, né, Elivaldo? É. Quando a gente chega num campo, um gramado, pode ser o gramado mais ruimzinho que for, mas a gente se sente como se estivesse entrando num maracanã de 200 mil pessoas, né? É verdade. Embaixa logo aquele espírito jogador em nós. Exatamente, Joelson. Até em campo de terra batida, a gente tem essa impressão. Terra batida, a gente ouve o grito da torcida. É. Imagina, sabe, o grito, a população gritando o nosso nome. Ah, só. A camisa do nosso time do coração. Elivaldo Barbosa, hoje você flagrou uma situação parecida. Olha, Joelson, enquanto o doutor Pessoa visitava lá o campinho, lá do Parque Brasil 2, ele deu uma saídinha assim para visitar outro setor, e quem ficou lá muito empolgado, esqueceu até um pouquinho o prefeito, foi o líder dele na Câmara Municipal de Teresina, o vereador Renato Bergec, que é um boleiro de mão cheia. Olha só como ele estava se exercitando lá. Olha aí. Olha lá, Elivaldo. Jogando com a garotada. É. E também, né? Fez uma cirurgia no joelho recentemente. Está muito bem. Aí foi aquele clima, né? Achando que a torcida estava ali. Estava gritando o nome dele. Olha o campo aí. Terra batida, sem grama, sem nada. Olha aí. Mas a bola rolou, virou um gramado europeu. Interesse. É padrão FIFA. Padrão FIFA. Elivaldo Barbosa, ele conversou com você sobre isso, Elivaldo. Eu perguntei para ele, vereador, o que é melhor, correr atrás da bola ou atrás de voto? E ele, Elivaldo? Respondeu. Cadê? O que é mais salutar, o que é melhor, é correr atrás da bola ou do voto? Olha, correr atrás da bola. Correr atrás da bola. É saúde. Se é saúde, o outro dá dor de cabeça. Dor de cabeça e estresse, muito estresse. Lídia Brito, continue correndo. Atrás de nada, só correndo. Atrás das pautas. Atrás de pautas. Ah, pronto. Está resolvido, Lídia. Aí é todo dia. Por isso que ela está em forma, né? Lídia Brito.